Música 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 Curizoi Curimia Curizoi Curimia Música Música Meu Deus eu não sei o que eu faço Caraca, quem que eu curo? Quem eu devo curar? Vamos lá, vamos tentar ser Vamos tentar ser lógico aqui A Mia Era minha namorada, não sei Que sumiu e eu vim aqui resgatar ela Ok, a Zoe eu acabei de conhecer Mas pelo Contrário também, mas em contrapartida Ela conhece tudo Sabe, tudo que eu preciso fazer pra sair disso aqui Mas eu só vim aqui por causa da Mia Aí eu fiz tudo isso aqui pra deixar a menina morrer E agora? E agora? Tipo, eu vim aqui a toa, eu vim pra salvar a Mia e no final eu não vou salvar ela Mia Eu te amo Mas vai ser a Zoe Não Eu desculpe, eu realmente sou Mas a Zoe vai poder guiar as duas de nós para a segurança E então eu posso voltar pra você Vai Eu não quero ouvir, vocês dois de vocês, só vai 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 Será que ela vai virar o Demo agora? Meu lugar está aqui Com ela Não seja ridículo Você esquece Eu ainda tenho um trabalho para fazer Eu vou enviar ajuda E aí 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 Não, isso não é legal, isso não é legal, isso não é legal. Tô na mão da... Ih, tô controlando a Mia agora. Ih, rapaz. Onde é que eu tô, velho? Onde eu estou? O que é isso aqui? Uma garrafa estranha encontrada no seu bolso após acordar a propriedade do veículo. Provavelmente é importante. Investigue a área. Estou investigando. Não tem nada aqui, só tem como ir pra lá. Pra cá não tem nada. Um... Um... Um que é verde? Um... 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 Oh meu Deus do céu, agora a gente vai jogar com a Mia. Ih rapaz... Opa que isso? Sou eu? Caralho era eu, nossa é a primeira vez que eu me vejo velho, em terceira pessoa. E talvez a última né. Caraca velho, a gente morreu? Então nós fomos sequestrados Ih, velho, olha o raso que ficou A criancinha pegou, velho Me levou E agora, Deus Pai Deixa eu fazer Velho, é onde a gente tá indo, né? Pra começar Navio no afragado Entre no navio Procure por Ah, que ótimo É de uma burrice colossal, né, velho Nossa, mas não dá pra ver nada Ah, tá Pronto, começou agora aquelas negócios Ai, meu Deus do céu Entrei no navio Qual que é a missão? Procure por isso Muito bom Nada aqui que possa me fazer acender, né? Não Ok Ah, nem ele vai Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu Ah, não, 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 não Isso não é legal, não é legal, não é legal Não é legal Fechado ali A gente obviamente tem que vir pra direita O que foi isso? Tá ficando cheio da gosma aqui Não consigo abrir essas portas, né? Mano do céu A gente finalmente consegue Nossa, eu tava gostando da casa, velho Realmente Meu pai do céu Meu Deus do céu Agora a gente vai ter que lidar com a criancinha Eu acho que essa é a parte que eu vou lidar com a criancinha É isso que eles estavam falando, né? Aquela O pessoal lá no grupo comentou É que você não chegou ainda na parte da criança Agora é a parte da criança Agora eu entendi Jesus Mano, se um bicho pular aqui em mim Eu tô ferrado, velho Porque Não há nada que eu possa fazer Não tem arma Ah, nem eu vou ter que passar aqui, velho Ai, lógico que esse povo aqui vai pular em mim, né? Ai, me puxa, me puxa Ah, não Não, não Não foi dessa vez, então Ih, rapaz É agora Agora vai puxar Não, 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 não Ai, 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 ai Tá, tá, tá Calma, calma Ah, tá, tá Sabe o que é foda? O navio todo ele fica fazendo nheque-nheque Como a gente pode ver essa merda Eita Ih, rapaz Uma torneira Aqui não há nada que possamos fazer Nem pegar Uma lousa Obrigado, selo Ah Eles estão mortos Eles estão todos mortos O que é isso? A sala de indústria O que você está falando? Ela matou eles todos Quem matou, gente? Me ajuda Dá uma olhada geral na sala Eu não sei, mas... Olha, vamos lá Vamos lá Talvez nós possamos sair daqui O que? Ah, agora o bagulho abriu do nada Que bom Que bom Que bom o jogo Você está bacaninha comigo, viu? Nada no meio desse quadradinho Que a gente possa Usar Tipo, não faz sentido Por que o jogo me permite abrir essa gaveta Se não tem nada Se não tem nada Se não tem nada, saca? Nossa, coisa que eu não... Aqui está fechado, então Não vou conseguir Tá bom Vai, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Não Não tem como isso aqui dar... Não Não Está tudo errado Está tudo errado isso aqui, velho Você não tem como fugir aqui, minha filha Ai, meu Deus Oh, meu pai Ih, rapaz Ih, não Ah, tá Pelo menos tem Sem saída Ficou Oh, oh, oh Moeda antiga? Aí Pelo menos um com item, né, velho Ai, ai, ai Nossa Para lá a gente não tem como ir Vamos nessa Cara, a gente está entrando só nos buracos, né? Não, não, não Olha para frente logo o personagem desgramada Ih, rapaz Agora já... Agora é um caminho sem volta Aqui, a escotilha fechou Escotilha não, né? Porta Isso aí normal Ou é escotilha, não sei Temos três portas para investigar Vamos nessa aqui primeiro Ela não é minha filha, né? Que isso Caralho, é um dos mano, velho Ele deve estar se escondendo de alguma coisa É, não deu muito certo Ela não é minha filha Tem um papel aqui Que isso Registro de tripulação Capitão Ed Charlie Engenheiro-chefe Paul Fitzgerald Imediato Giovanni Finich Sei lá como é Fala seu nome Segundo imediato Clark C. Walsh Mecânico Glenn Chalmers Técnico de comunicação Provavelmente Jim Stockman E clínico Gerald Waddell Sei lá Ok É um Livrinho com os dados aí, né? E aquilo lá Não, não é nada Pô, amigo Será que tem como a gente montar essa porta aqui fechada? Não tem, né? É meio desesperador ver você aí dentro, cara A gente veio dali, né? Então tem que vir pra cá Nossa senhora, velho Olha o tamanho desse corredor, moço Ih, mais um que morreu ali Ele está dentro de mim Ele está dentro de todo mundo Ih, coisa boa não é Coisa boa não é Vai ter outro maluco aí morto? Não Você fica paradinho aí, filho Se mexe, não Mais um que se fudeu? É, bom Nada de... Não tem como Só pra eu explorar as salas, né? Então vambora É o que sobrou pra gente Como é que eu estou com muito medo, velho? Tá feio Nossa A gente chegou numa parte aberta aqui Meu Deus do céu Meu Deus A gente só deu a volta? Só isso? Umas anotações aqui Acho que nada que nos convenha A gente tem que continuar subindo, é isso? Navio tanque ali, Anabelle Ah não, é o nome do navio Conselho em 1987 Tonelagem de peso morto 71 mil Cumprimento 948 pés Ok Não tem mais nada? A gente não consegue andar aqui? Não Tem lá embaixo Só porcaria Suponho que a gente tem que continuar subindo, né? Sim Meu Deus Meu Deus Olha esses flashbacks do nada E... E... Mano, na vida real Mano, sério Arrepiou Todos os cabelos que eu tenho no corpo, velho De todos os lugares Não é assim, mano Ah, escada, escada, escada Vamos explorar a escadinha Será que ela não tem nada? Ah, ela vai ter que subir isso aqui Não vai ter jeito não Vambora Ih, rapaz Mais um que se focou aqui, hein? Que lugarzinho pra você ficar preso, hein, amigo? E agora? Deixa eu subir aqui E... Tem que pular aqui mesmo? Ah, meu Deus Qual que é a missão? Procure por isso, né? Ainda tamo nessa Tem que ser muito retardado, né, velho? Eu já falei no primeiro episódio desse joelho Ah, não Não, 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 não Fecha a porta Mano do céu O que é que eu vou fazer lá, velho? Você disse que poderíamos ser uma família Ah, vou te pegar, garota Desgraçado Foda-se Vem, vem, vem Chega perto dela Quero dar um soco Não 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 Isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom Isso não é bom Não tem nada pra quebrar isso Erva Ih, deu ruim Eu não tenho nada pra quebrar isso por enquanto Deve ter alguma coisa aqui Que ele vai me deixar pegar Mano, eu tô entrando na sala Eu nem sei o que eu tô fazendo É, galera Agora o jogo ficou sério, hein, mano Nada aqui dentro? Nada Não tem alguma coisa pra gente pegar aqui O que é isso que eu peguei, que eu não li? Metralhadora Muito bom Preso Ah, tá Cadê a porra da metralhadora? Caralho, não tenho uma arma Mano, isso não é bom Isso não é bom Fiz merda, fiz merda, fiz merda Fiz merda Cadê a metralhadora? Mano, eu não peguei essa metralhadora Mano, tá cheio de bicho e eu não peguei a metralhadora E agora? E agora? Olha o bicho ali Ah, não Mãe Aí, deu ruim agora, hein Oh, Deus Pera lá, bicho Fecha a porta Ah, obrigado Legal Estamos aqui, é uma zona segura, velho Mas eu só achei essa pistolinha com duas balas O que eu vou fazer com duas balas, jogo? Procure por um fusível Ah, tá Entendi Galera, é o seguinte A gente vai ficando por aqui Pro episódio não ficar muito comprido Espero que vocês estejam gostando da série Lembrando de deixar o like E assista os vídeos anteriores, cara Temos uma playlist aí de mais ou menos 15 episódios Já aí pra trás Então acompanha que tá muito massa Os sustos aí que eu tô tomando nesse jogo Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se não conhecia o canal Inscreva-se e marque o sininho Para receber os próximos vídeos Então é isso Um abraço Até a próxima Falou